Royal News Mas a gente tenta né, não pode parar de tentar e vamos subir troféu com o Spike se tudo der certo mano Então se você é inscrito no canal velho, mano deixa o like beleza, por favor e ativa o sininho para acompanhar todo o conteúdo beleza E se você não for inscrito se inscreve porque me ajuda pra caramba beleza, você é um monstro mano E cara eu vou me concentrar aqui pra jogar porque eu quero ganhar, tô falando sério mesmo E geralmente quando eu começo a gravar eu faço bonito, eu não sei porque é diferente de Clash Porque Clash é assim, você começa a gravar e perde, pelo menos pelo que eu me lembro né Faz tanto tempo que eu não gravo Clash que é isso aí Agora o Brown é diferente, quando eu começo a gravar eu só me dou bem, não sei porque Eu tô com medo de morrer pra esses caras, mas tudo bem, não faz mal né Me fizeram, ai ai ai, esse cara com a ult na mão me deixa tão nervoso Me fizeram, me propor um desafio que foi tentar ganhar um showdown sem fazer time nenhum Eu vou fazer isso num vídeo a parte, não vou fazer nesse vídeo Mas tudo bem, ai Ah que nervoso cara Filha da puta Vai trair meu, ai Tá difícil subir troféu Quando eu falo que tá difícil não é porque tá difícil à toa É porque tá difícil subir troféu E eu fico muito estressado perdendo showdown Por isso que eu fico bolado mano Mas tudo bem, vamos tentar aqui pegar essa porra desses troféus, eu tô muito estressado Eu fiquei o dia inteiro pra jogar, ninguém conseguiu jogar comigo Mano, eu tô realmente nervoso velho Eu tô tentando jogar showdown, só cair troféu Meu, meu cacto, essa porra aqui desse spike do caralho, esse cacto desgracento Tava com 270 troféus, agora tá com 250 Então eu tô muito estressado Eu não consegui chegar em 6.200 troféus ainda Eu espero que nesse vídeo eu consiga E é só isso cara, é um desabafo que eu tenho aqui com vocês agora Não tem graça nessa caralho Eu tô muito estressado mesmo mano Mas tudo bem, não faz mal O cara não quer fazer time comigo, pra variar No último vídeo eu falei que Ricochete era fofo Fazia time, não faz porra nenhuma Que a gente consegue ver nitidamente Que esse cara é um otário Não quer fazer time comigo Ou otário sou eu de querer fazer time, não sei Se o Dynamite fizer time comigo eu vou ficar muito feliz Aparentemente ele fez, mas eu vou recuperar a vida primeiro Eu não vou chegar perto dele sem vida, né Porque ele pode simplesmente tacar uma bomba na gente Opa, tem um pouco ali O time com esse pouco Tá, estamos num time legal Um time bacana Um time interessante Small Chicken Uh, vamos pegar mano Pelo amor de Deus Preciso de troféu E pelo que eu vi Eu fiz uma pesquisa aí mano Pra quem não respondeu a pesquisinha Entra aí na comunidade do meu canal Vai ter uma pesquisa pra você responder Se você prefere showdown, smash and grab Qual modo de jogo você mais gosta Aparentemente showdown é o que a galera mais curte Inclusive acho que vocês curtem também Sei lá Me digam aí Caramba, tá difícil cara Pelo menos a gente vai ganhar troféu Faz a gente perder Calma Mano, aquele Mortis Tá ali É o que eu falo Mortis só serve pra atrapalhar showdown Não serve pra nada Mortis Ai, ai, ai Não, não me mata Não me mata por favor Não Eu falei pra não me matar Velho Showdown É um saco Showdown é um saco Tudo bem Mais 6 troféus Tudo bem Mano, hoje é um dia que eu tô estressado Hoje eu tô nervoso Mano, faltam 20 troféus Eu acho que a gente consegue Então vamos com calma Vou tentar não me estressar Vou tentar não dar rage Tentar ficar de boa Tá, a menina quis fazer time comigo Mano, não se estressa Não se estressa Não se estressa Deixa eu pegar um Deixa eu pegar Obrigado Te amo Chuchu Linda Fofa Ai, caralho Ó Dois ricos loucos ali Eles querem fazer time A gente faz time com eles Aparentemente eles não querem não E eu tô com pouca vida Se eu morrer eu fico muito chateado O cara tá off ali, mano Vou matar ele Vou matar ele Não vão Não mataram Caramba Eu quero ficar perto com aquela menina Aquela minha amiga, velho Eu vi que você tá aí, mano O cara tá o que? O cara não quer atacar ninguém? É, o cara tá com medo, velho Isso é loiro Aparentemente somos um time grande aqui Nossa, que nervoso, velho Que nervoso desse cara, mano De virar em mim Me dar uns taps E eu morrer, mano Fui nervoso com essas coisas, velho Nervoso de verdade, velho Olha o time, velho Que bizarro, velho Muita gente no time Vamos com calma, né? Vamos ver se a gente chega Nesses 6.200 troféus Que a gente quer tanto, né? Queria pegar logo 7.000 Dá pra upar uns 300 em um dia Facinho Não facinho, né? Facinho nada é Mas eu conseguiria upar 300 troféus em um dia Só pegar um dia E começar a jogar Mas ultimamente Tô com Preguicinha De subir troféu Tô jogando mais Pelas zoas mesmo Mentira, não tô não Tô tentando subir troféu Mas tá muito difícil, cara Tô tentando, tentando Showdown em Dupla saiu Só perdido Showdown em Dupla Só atrapalhou Tá um caceta esse jogo, mano Não, não, não Matou, não, matou Não, não, não Não, não, não Não Tudo bem Eu aceito essa morte Ganhamos um troféu E continuamos jogando o jogo Tranquilamente Não perdemos um troféu É engraçado É engraçado ficar estressado Por não perder troféus, né Eu devia ficar feliz Por não perder troféu Sendo que showdown No modo de jogo Tão difícil Pra você ganhar troféu É mais ou menos difícil, né Não é tão difícil assim, não Mas eu devia ficar orgulhoso Por não perder os troféus Não é muito bem Isso que acontece, né Vamos continuar aqui Tem um Dynamite ali Ele tá off Menos um Menos um é sempre Quanto menos pessoa no jogo Melhor pra gente Ai, ai Tá bom Tem outra caixa ali Panguando Eu vou ficar com quatro Será? Vai ficar da hora Se eu ficar com Nossa, se eu ficar com quatro Eu vou tá forte, hein Fih Eu sou um bichão Com tudo isso de vida Sai Sai fora, mano Essa caixa é minha, maluco Vem pegar ela Pra você ver, mano Tá com dois só Vem, eu te peito Eu te peito Peito aberto aqui Com pra você Aí, deixa eu coçar Meu bracinho Coçar meu nariz, né Que nós pode coçar as coisas Ó, tem oito pessoas vivas, mano Você time com essa pene Beleza Nickname é o nome dele Nickname Olha, Nickname Nickname é o seguinte, véi Eu vou ficar com você Até morrer uma pessoa Quando uma pessoa morrer Eu vou te matar Tá? Eu tô avisando pra você Você não tá me ouvindo? Aí, ó Já era, Nick Foi mal Não me perdoa, mano Mas eu não vou ficar Fazendo amizade com pessoas Colocindo que tem sete pessoas Se eu morrer Se eu morrer Se eu já ia perder troféu Então Ia ser vantajoso pra mim Esse cara não quer fazer time comigo, não? Fez Beleza Só preciso da confiança Dessa tara aqui, mano Tem o que? Quatro pessoas aqui? Aí, todo mundo se mata Feliz Aí, caralho Ai, quase Quase Quase, mano Pelo menos eu fiz um bagulho da hora Você viu aquela jogada, mano? Foi muito louco, mano Prendi todo mundo Levei um ainda E o Bull me ajudou ali Matando o cara ali Eu não vou morrer nesse jogo Não quero morrer nesse jogo Ai, isso deu Eu não tive muita escolha O Bull veio pra cima de mim Por que ele escolheu Vim pra cima de mim? Alguém sabe? Vou explicar pra vocês E aí O Bull podia muito bem Ir pra cima do outro cara Que tava mais fraco Mas ele preferiu matar primeiro Porque se ele fosse tentar matar o cara Ele podia levar dano do cara E eu podia ir pra cima dele E matar o Bull Então É pequenas coisas Que você tem que reparar No meio do jogo Na hora que você for jogar um showdown Que Não fazer a diferença Pra você ganhar a partida Beleza? Então é basicamente isso Eles escolheram Me matar antes Porque eu tava mais forte Eu podia ter matado ele E aquele cara Não podia matar ele de jeito nenhum Ele tava muito fraco Mas acontece Tudo bem Ó, aquele maluco Aparentemente Quer fazer time comigo Geralmente eu não confio muito em Brock Brock geralmente Tende ser meio cuzão no jogo O cara vai te matar Se ele puder Eu já morri muito pra Brock É Mas ele já começou rodando Então acho que Dá pra confiar Aqui ó Já começou rodando Pra ele tá com medo Vambora Be my friend Seja meu amiguinho Aquele Bull sozinho ali Provavelmente vai ganhar A porra do jogo Tá muito forte A não ser que um monte de gente Comece a focar nele, véi Deixa a porra de um Bull sozinho No meio do jogo, véi Aí é complicado, né? Mas tudo bem Não faz mal Ó, tem um coachzinho ali Coachzinho, roda pra mim Coachzinho, coachzinho Roda pra mim Roda pra mim Ó, o Bull rodou pra mim Ó E geralmente eu não confiaria em Bull Aliás, eu não vou confiar no Bull É Porque se ele chegar perto de mim Ele me mata E não se confia em Bull Em showdown De jeito nenhum Você pode ser o melhor amigo do Bull Não se confia em Bull A não ser que você encontre Um amigo seu conhecido de Bull E você sabe que o cara não vai te matar Aí Faz o que você quiser Ó Olha que cuzão Em Bull não se confia Maluco Nem Bull Nem Daryl Nem Primo Primo? Meu Deus do céu, mano Primo em showdown é complicado, véi Eu já confio em Bull Eu já confio em Daryl Mas em Primo Não, mano Eu não sei porquê Acho que todo mundo que joga de Primo Tem a tendência de te matar Todo sentido Não interessa Enquanto esse time O cara vai te matar Alguma hora Então Então Toma cuidado Aí ó Olha que medo Se eu chego um pouquinho mais perto daquele mato Já era pra mim E eu acho que eu sei a coisa certa a se fazer Essa é a coisa certa a se fazer Enfim Gente Foda-se Eu não ia arriscar Perder o showdown É Por bobeira É Perder Ai caramba Vou voltar aqui Calma Tá Toma no time Mas enfim É aquela coisa Ó Tem esse cara aqui Não serve pra nada Esse maluco aqui Ele vai matar Vai matar O Daryl vai matar Certeza Meu Deus Não tô acreditando nisso Um Daryl Nossa Caraca Esse Daryl jogou demais Cara Mas tudo bem Mais quatro troféus Tá bom Acho que a gente consegue pegar aí os troféus Né Só a gente tomar cuidado Ó Agora faltam dez troféuzinhos Mano Vamos com calma Vamos com calma Que a gente pega esses troféus Tá bom Tá bom Tá bom Então que vamos Cara Mas o Daryl jogou muito bem Ainda bem Ainda bem que aquele Mortis morreu Antes de eu morrer Mano Porque aquele Mortis tava no matinho Escondido na espreita Né Nada Ninguém sabia o que podia acontecer Ó Eu tô literalmente quebrando as caixas pra ele Mano Não vai adiantar eu ficar atacando a caixa aqui Que eu não vou matar ele Que ele tem muita vida E ele vai levar aquelas duas caixas pra casa Então não tem muito o que fazer Eu vou tentar fazer time com esses caras aqui Ó Beleza A menininha aqui Que esse time O Bunker Essa menina não te mata Ah Eu retiro o que eu falo Mano Ai Que inferno Vé Vambora Vai Eu consigo Gente Eu consigo menos cinco Faltam quinze Nossa Ai que nervoso Ah não Frank não Ai que nervoso Mano E por que eu tô jogando Spike Porque o Spike O Spike não tá troféu tão alto Inclusive ele tá negativo Ele tá com troféu negativo Eu queria deixar ele duzentos Duzentos e Duzentos e Oitenta Duzentos e noventa Quase trezentos pelo menos Mas ele tá com troféu muito negativo Esse Juice aqui Eu já caí com ele no showdown Essa é a vantagem Você ficar jogando de madrugada Não é muita gente que joga Não que seja vantagem né Mas não é muita gente que joga e Enfim Você ficar jogando com o mesmo personagem Tem troféu igual Você vai cair com um monte de gente Você já caiu antes É isso aí Eu acho que tem gente nesse matão aqui Aí ó Sabia que a gente não matou É só eu falar que neguinha aparece Maluco Cadê o Juice? Ah tá ali em cima Moleque não é bobo Já sai matando geral né Juice Nós estamos num time Mas eu acho que eu vou te trair Eu não tenho certeza Se eu te traio ou não Porque você tá meio longe de mim Eu vou tacar uns bagulho pra lá Pra você pensar que Pra você pensar que Que nós estamos amigos Mas não estamos não Eu vou te trair mano É só eu chegar mais perto de você Pra garantir a kill Enquanto Ah ele tá morrendo de merda Eu atrás dele Certeza Tenho certeza disso Ó Até que ele tá sendo útil pra mim Tá sendo muito útil Eu ainda consigo trair ele Se ele pegar aquele bagulho Eu não consigo trair mais ele não Aí Acho que eu não vou trair Não vou trair ele não mano Vou ficar com ele aqui Suave Ele tá sendo um Devia ter traído ele ou não Você vê que não Ele matou todo mundo pra mim né Ele tá muito forte Não vai dar pra mim não Vou acabar perdendo esse jogo eu acho Aí ó Sabia Não tinha como não O cara tava com 6 elixir Muito muito Elixir não Vocês Power up ali Muito forte né Mas tudo bem Mano Vamos lá véi Vamos lá O objetivo nesse vídeo É chegar na meta de troféu Que a gente quer Faltam 10 troféus 10 troféuzinhos Eu sou o rei do showdown E no showdown A gente vai conseguir Pegar isso aí mano Bora lá Eu vou pegar isso aí Eu vou pegar isso aí maluco Já vou rodar aqui ó Ver se é que o Spike é time Por que aquele cara roda sabendo que ninguém fez time com ele Não confie em mortes Não confie em mortes Você acabou de matar o maluquinho ali Por que eu vou confiar em você meu querido Não tem porque eu confiar em você seu otário Mas enfim Eu vou sair daqui Que é só perca de tempo Ele vai ficar ali atrás da caixa Se ele gruda em mim eu morro Ah e foi mal Foi mal cuzão Se você viu o vídeo até aqui Comenta Hashtag Suco de moranguinho Suco de moranguinho Mano Todo mundo comentando suco de moranguinho Quero ver mano Vamos continuar essa gameplay aí Que tá muito louca Voltei aqui galerinhas Deu maior trabalho pra recuperar os troféus Mano Faltam exatos 6 troféus Eu acho Pra gente conseguir Eu vou torcer muito Pra que a gente consiga encerrar Com 6.200 Porque foi difícil O legal é que eu fiquei em primeiro Em várias partidas Pena que eu não gravei Mas eu fiquei em primeiro Em algumas muitas Ai O problema é que meu fio Tá com mal contato Então eu tenho que ficar Importante em jogar Enviar o fio com mal contato Tudo certinho mano Mas tudo bem Faltam 6 troféus Isso mesmo Tô num time Não 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 fazia tempo Que isso não acontecia O Dana Mike Me dava uns tapas Assim mano Sossa Chupa Dynamite mano Vai tirando comigo Velho Não quer fazer time comigo Não Volta jogo Volta jogo Volta jogo O Dana Mike Não quer fazer time comigo Mano Como que vamos Ai ai meu Deus Que nervoso Cara 5 pessoas Faltam 6 troféus Preciso ficar em segundo Não quer fazer time comigo Tyler Se me atacar Mais uma vez Tyler Trouxa Me atacou Morreu Babaca Eu preciso ficar em segundo Gente Meu Deus Tô no meio nervoso Eu preciso ficar em segundo Eu preciso muito Ficar em segundo Não Faz time comigo Faz time comigo Faz time comigo Ó Como você tá num time comigo Você vai me perdoar mano Mas eu preciso ficar em segundo lugar Eu vou te trair mesmo aqui agora Só pra ficar em segundo E ganhar os 6 troféus Eu acho que eu já garanti os troféus né Vou botar ali na frente Ganhamos Ganhamos Eu sou o rei do showdown Meu Deus Ganhamos galera 7 troféus Meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver Pelo amor de Deus 6.200 Cara Que felicidade Vou até coletar o bagulho É disso aqui mano 50 moedas Ai que bosta De recompensa Mas mano Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Maniaco falando Valeu Valeu Deixa o like As pola tona